Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like Isso é muito importante para o canal Pessoal, inscreva-se no grupo também do Facebook na descrição abaixo Primeiro dia da reapresentação do Santa Cruz, vamos ver a coletiva com Dani Moraes Sem dúvida, a gente tem que ter muito cuidado com isso Por um lado a gente tem um exemplo recente, o Flávio Arias estava nessa mesma condição E saiu, o próprio Anderson veio para casa, uma condição como hoje vem no nosso caso Miguel Então a gente tem que ter muito cuidado com isso Da nossa parte de ajudar, uma coisa que até marcou, que a gente falou muito pelo dia Falou, cara, faz as coisas certas que a gente vai precisar E o título é feito, depois ele teve uma impulsão, teve uma queda e todo mundo estava ao lado dele E a gente vai poder dar essa mão para cima Então acho que esse é o nosso papel E como volto a dizer, o clube, vejo que o clube está dando suporte, está dando importância para isso Sabe que esse é o caminho E também, ligando com a pergunta anterior, o clube está se estruturando, está dando condições Não só para esses jogadores que vêm, como apostas, mas também para os jogadores na casa A gente tem um exemplo aí do nosso sub-23 que foi campeão Tem que ter jogadores aqui, tem que ser testados, tem que estar juntos, tem que participar do processo E também, por outro lado, a gente fala que a gente quer colocar os jovens, mas a gente, primeiro, no resultado diverso A gente fala que já não dá mais certo, tem que contar assim Então, todos nós temos que ter paciência, tanto nos nossos jogadores, na diretoria, na imprensa, torcedores Porque se a gente pede uma coisa, que o clube está precisando passar por esse processo A gente também tem que dar, né, tem que dar uma continuidade ao trabalho A gente tem que entender determinados tipos de erro E o nosso papel aqui é estar aqui para auxiliar e colocar de sempre para cima o que está acontecendo Obrigado Ô Daniel, queria que você falasse mais sobre como você se gera nesse momento, dentro daquilo Principalmente nessa questão de ajudar os clientes que estão subindo a internavaça Eu, independente de idade, eu sempre exerci um pouco desse papel Assim, aqui fica mais evidente pelo tempo que eu estou aqui, né, também Pela situação do público que está custando muito nos jogadores, está com muitos jogadores jovens, né Como os jogadores mais experientes Então, assim, eu... Primeiro que eu me sinto, é... Ainda jogador, preciso de dentro de campo, normalmente, né Você sabe que eu venho nos cursos especializando, mas Eu não me escuro as coisas, estou pensando no futuro Claro que me ajudam em todas as situações, mas Eu quero estar dentro do campo, eu quero jogar E da mesma maneira que eu auxiliava antes, eu vou continuar auxiliando No clínico de ir e com respeito aos superiores Porém, eu... Cada vez eu me sinto mais preparado também Para estar pegando esse menino pela mão, ajudando A gente sabe mais o caminho, como acontecem as coisas, né Então, é o que eu falei O que hoje a gente pode fazer depende muito também do menino De como ele vai aceitar isso, de como... É... Existem determinados tipos de liderança, né Eu sou... Eu sou uma liderança que vou mais, por exemplo Mais pra mostrar como é que é, mais pra estar junto Tem outro que é mais de uma cobrança excessiva Eu acho que... A gente tem que mesclar isso aí, mas... É... Sempre... Com lealidade e visando, né O crescimento deles O que vai ser nosso crescimento Vai ser o crescimento do mundo Então, e... Ele quer perguntar uma coisa Fora a sua natureza, eu acho que... Acho que deu o chato Mas tem esse contato É a investigação com alguma coisa Com ação bibliográfica, na União Nacional É... Você já falou a ouvir sobre isso Lá no Ministério do... Mas eu queria que você falasse A situação sobre esse caso, né De bater com o seu... É... 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 Eu não quero fazer essa pergunta Já vou falar pra todos Que eu não vou mais falar sobre isso, né Até porque... É... Além de ser um assunto pessoal É uma coisa que... Pra mim já tá resolvido, né É... Existe uma investigação Entre... Eu... Eu fui funcionar no clube É... Tinha uma dívida trabalhista Do clube comigo E eu... Fiz uma coisa pra receber o meu dinheiro Né O resto... Eu... Eu não sei o que aconteceu Foi... É... Já dei todas as... Eu como testemunho Já... Já falei tudo o que aconteceu Para o Ministério Público Então... Pra mim é um postal Mas pra uma história Tá tomando uma opção muito grande É... Em relação a... Diversas coisas Então... É... Na minha posição Eu vou... Eu vou falar melhor Porque eu tenho, né As pessoas que eu queria que... Que dão as comunicações eu já dei E peço também Que... Que respeitem isso aí Vocês... Conhecem a mim A minha conduta Então... Eu não preciso falar muito Obrigado Obrigado Fala galera Adelio Moraes Primeiro dia... Dia de representação Fizando um 2020 Muito bom Para o clube Para nós Jogadores Para os torcedores Agradecer o apoio E dizer que nós vamos Juntos Nessa empreitada aí De 2020 É... Sigam aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor E... Estamos juntos aí nesse ano Valeu Olá pessoal Sou João Batista Do canal Santa Cruz PE Eterno Amor Peço para quem puder se inscrever no canal E não esquecer também de acionar o sininho E aí você recebe novos vídeos quando foi enviado Ok?